Salve, salve rapaziada, Bruno Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Dessa vez estou aqui com o crush malvado João, que que vai acontecer hoje? O João tá feliz porque você vai na casa da Riqueli, certo? Certo, tô muito feliz. Aí sim, e eles vão fazer várias brincadeiras maneiras, como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua. Fala uma brincadeira que você gosta aí. Ah, eu gosto de brincar de pega-pega, esconde-esconde. E o que mais? E como que é a minha mãe? E mãe da rua. É, e mãe da rua. Essas brincadeiras que eu gosto. É, as brincadeiras mais básicas, né? Você joga uma bola, também futebol. Eu gosto de jogar, mas futebol. É, futebol e vôlei. Mas é da hora também, eu gosto. É, basquete. Nossa, você faz de tudo então, todo tipo de esporte? Tudo, tudo. Ah, tá, mas você é melhor em qual esporte? Futebol. Futebol, certo. Ó, como que vai funcionar, rapaziada? Eu tô aqui no meu carro, é, acabei de chegar aqui na casa da Riqueli. Eu vou entregar essa câmera pra você, João. Daí você vai lá, encontra o Claudinho, a Riqueli e a Alice, que vocês vão começar as brincadeiras, certo? Certo. Então é isso, brinquem bastante. Cider Virton e boa sorte. Pede like pro pessoal aí. Deixa o like, pra ajudar muito. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho da notificação e vambora pro vídeo. Vambora pro vídeo. Então é isso, agora você conduz a câmera. Grava assim, ó, conforme for a primeira pessoa, assim mesmo. Tá bom? Tá. Pode ir lá então, pode ir ali que a gente tá te esperando. Ô Claudinho, chegamos! Pode sair, pode sair. Tá bem, aqui já o portão. Olha lá aquela rapaziada aí. Olha o rapaziada, que eu vou entrar aqui no pelo da Riqueli aqui. Aí eu vou lá achar eles. Eu vou lá tentar achar eles lá. Olha eles aqui, ó. Eu vim fazer um vídeo pra nós, eu vim brincar com o... Brincar com a Riqueli. Com a Alice hoje. Vocês vão brincar? Hã? E eles vão brincar? Não sei. De... Esconde, esconde. Esconde, esconde? Ah não. Se eu quero brincar, a gente pega, pega. Não sei, pode ser. Pega, pega ou do quê? Escolhe. Ah, pega, pega, eu acho mais legal. Qual? Pode ser pega, pega. Pega, pega? Então vai, então, começar. Pode passar o quê? Eu queria esconde. Vai tá chovendo. O que vocês vão brincar de pegar, pega? Na sala? Brincar de pegar, pega na sala. Vamos lá, Valerina. Eu já decido o que vocês vão fazer. Brincar de pegar, pega na casa da Riqueli. Hã? Brincar de pegar na casa da Riqueli. Vai, então eu quero ver. Então vai. Pega, pega. Uma chuva dentro da casa. Já viu essa? Não. Deixa eu guardar isso daqui, senão vai atrapalhar muito. Mais um pra cá. Tinti. Vamos lá, tá com você. Não, Tinti, ela já aqui põe, hein? Pra ver quem vai estar. Ah, eu não quero brincar de pegar. Um, dois. Aqui, ó. Eu não quero brincar, vamos brincar de outra coisa. Tá com você. Vamos brincar de outra coisa? Sim. Ah, não tem graça. Pega aqui, põe aqui. Ah, não tem graça. Brincar de pegar, pega. Eu queria que eu escondei. Olha que bebe linda. Mais ou menos, né? Mas eu prefiro a minha. Para de segurar ela desse jeito. Beijosa. Não tem inveja a minha também. Prefiro a minha. Oxe, alguém perguntou pra ela. Vamos jogar. Vamos jogar esse jogo aqui que é legal. Vamos jogar esse jogo aqui que é legal. Vamos jogar esse jogo aqui. É tipo assim. Não é jogo isso, gente. O que é? É tipo assim. Eu vou fazer perguntas e respostas. E ele tem que responder certo, tá bom? Tá. Então vai. Vamos ver. Primeiro. Indique em que tempo o verbal está na fase você já jogou esse jogo. Ai, é muito chato isso. para a mãe dele que a gente pode brincar. De fidget toys. Não, eu não deixei. Ih, ela não deixou. Vamos brincar de fidget toys. Não, eu não deixei pegar meus fidget toys. Eu não deixei brincar de fidget toys. Esses fidget toys são meus e eu não vou pegar. Eu não deixei. Brincar com eles, o Rick. Não. Não. É muito legal brincar de fidget toys. Olha, vocês estão falando dele para mim. Agora fica pertinho dele, né? Ficar só brincando com ele. Ué, você foi trouxa. Você não acreditou em mim, mas eu sou amigo dele. E você não fala nada? Não sei também, eu não fiz nada. Só sei que eu estava brincando que ela lá no parquinho. E confessou, senhora? Peraí. Eu acho que eu não quero brincar de bola. Eu quero ir na rede. Ah, não. Vamos lá, gente. Estou jantando com ela, sabe? Desses olhos, né, pai? Por quê? Ele foi jantando, tudo da hora. Você está com a jantada? Estou. Quer saber? Vai, vai. Vai embora. Não. Vai sim. Eu estou mandando. Eu estou mandando. A casa é minha, então você que vai embora. Eu não vou embora. Não sei se eu não posso brincar. Então, eu vou ligar para o meu. Não é para ligar. E agora? O que você vai fazer? Não, pera, pera, pera. Eu vou ligar. Não, de novo, é sério. Mas por quê? Porque ele só fica junto. Ele não quer brincar do que eu quero brincar. E eu não quero mais. Pera, pera. Calma, calma. Deixa ser isso mesmo que você quer fazer. Você vai mandar ele embora? Eu quero ir na rede também. Eu só quero que você me engane. Ei, você, outra chata, que fica só... Bateu sem querer. Então, eu me enganei. Vai embora, menina. É sério. Ok? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai, isso mesmo. É melhor vocês embora. Vai. Deu ruim com o hotel. Deu o quê? Deu ruim com o hotel. Mas você não queria brincar do que ela estava querendo? Mas por que só ela tem que escolher? Ah, é a vez dela. Primeira vez que ela traz ele aqui. Né, Riqueli? Vai querer brincar de bola, que é bófilo. Não é. Mas é a primeira vez que ela trouxe ele aqui. É, e eu que escolhi. Não é não, porque ele veio cuidar dela. É, verdade. Esqueci disso aí, tia. Mas... E ele já fez muita coisa pra ela naquele dia. O que ele fez? Conta aqui o pessoal. Pegou o café da manhã. Mas agora ela está protegendo ele, você acha? Tá. Tô não. Tô não. Agora é eu que vou te dar uma vassourada. Ah, é? Como é mais ruim? Então agora eu vou ligar pro Bruno e falar que você mandou o menino embora. Não tá chovendo ainda. Pode falar. E eu acho que a casa dele é pra você também. E você é imprometida, barraqueira. Tá, eu não quero saber, eu não quero escutar mais sua voz. Nem eu sou.